Música Muito bem, grande abraço, muito boa tarde. Estamos começando a primeira mesa redonda deste ano de 2018. Esperamos que vocês nos dêem a audiência que deu no ano passado e nós ficaremos muito felizes, evidentemente. Vamos procurar fazer cada programa melhor que o outro. A equipe está formada desde o ano passado e nós iremos todos os sábados ao meio-dia como hoje e no domingo também estaremos aqui presentes na nossa mesa redonda. Zé Renato, grande professor, grande amigo, está conosco outra vez este ano. Evidentemente que nós vamos ter que arrumar as folguinhas para nós também, né? Só o leozinho aqui não. Mas nós estaremos os quatro aqui na maioria dos programas fazendo para você o melhor programa que possa ser feito. Zé Renato, mais uma vez conosco. Você sabe que é uma alegria muito grande revê-lo, estar contigo e fazendo uma mesa redonda aqui no Canal 10. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. A receita que é verdadeira. Feliz 2018 para todo mundo. É um prazer voltar. Vôno, Edmilson, Gil, Leozinho, o amigo espectador que nos vê, que nos acompanha. É um prazer muito grande retornar. Muito obrigado. Muito obrigado a você. De mesmo graça, diretor do Jornal Oestra, o Jornal Diário da nossa região, também conosco, marcando presença. Aliás, uma colocação. Falam muito aí, porque eu não acompanho quase, mas o Edner acompanha, dos pequenos embates nossos, né, de apostas, quem é certa, quem é, aqui. E o pessoal espera pela nossa contradição sempre. Vai continuar esse ano, não vai, Edmilson? Boa tarde, obrigado por você estar aqui. Se Deus quiser, vai continuar bastante. Feliz 2018 para todo mundo, que é o primeiro programa do ano. Gil, o professor, o Vono, o Léo. E já vai começar, já que eu já vim com o Verdão, não. Verdinho, né? Continua do mesmo jeito. Passou o ano e compra aí de balaio. Mas não vai para frente. E já começou, eu vim de preto, que é para contestar o colírio. Vocês estão vendo como é? E ele é o meu parceiro. Grandes amigos, graças a Deus. Gil, você primeiro é o nosso PVC. Esse é o arquivo ambulante. Está conosco também. Vai ficar conosco esse ano de 2018 também. Boa tarde, Gil. Obrigado por ser conosco aqui. Boa tarde, Jorge, Bios, professor, Léo. E todos que acompanham a programação do Canal 10, tenhamos um 2018 abençoado, né, Val? É um convite de saúde, né? Óbvio, para todos nós. Muita saúde e muita presença. Olha, na abertura do programa, eu tenho duas colocações a fazer. Alguns abraços a mandar especiais logo nesse primeiro programa de 2018. E depois eu tenho as novidades do Canal 10. As novidades do Canal 10. Então eu quero associar esses abraços a isso que nós temos aqui e fazer alguns agradecimentos. Mas eu vou fazê-los depois de um minuto e meio de comercial. Não mais que isso. Lembrando que Leozinho Lima já fez uma escala simples para ele aqui no Canal 10. Começa hoje e termina no final da quinzena, na primeira quinzena de dezembro. Ele vai estar presente sempre conosco. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós voltamos aqui. Tenho alguns abraços a serem mandados aqui para vocês. Voltamos já. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouroeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote, materiais para construção, compartilhando conquistas. Conforto. Bem-estar. Saúde. Respeito ao meio ambiente. Qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Bem, de volta então aqui no seu canal 10, neste sábado, lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, nós estamos em reprise aqui no seu canal 10 com essa mesa redonda. Primeiro, eu quero lembrar, antes de mandar meus abraços, duas pessoas significativas, evidentemente, você que nos vê, para nós é significativo também. Mas essas duas pessoas que querem mandar abraços, elas têm participação nesse trabalho do canal 10 aqui também. Você tem uma significância muito grande pela audiência. Essas duas, pelo trabalho que nós temos aqui no canal 10. Eu quero lembrar você o seguinte, depois de muito tempo, de muita luta, de muito trabalho, o canal 10 hoje pode ser chamado de fato e de direito um canal de TV a cabo, mas na internet e outras mídias. Então hoje, você só não vê o canal 10 se não quiser. Aliás, o Edner fez a inauguração, foi um trabalho muito árduo que aconteceu por parte do Edner, Flávio Branco e do Léozinho Lima. Mas eu tenho que fazer um agradecimento também ao Arildo, Alisson e Fernando. Esse pessoal é da Sancis, é isso, Léo? Essa é a Sancis, que coloca no ar para nós, além de nós termos aproximadamente 3 mil assinaturas na Cabo Mix, na TV Cabo Mix, com assinantes da Cabo Mix, nós já estamos há algum tempo na internet, no www.canal10.com.br. Na internet. Mas esse pessoal que eu citei, o Léo, o Edner, o Arildo, o Alisson e o Fernando, que são da equipe Sancis, eles fizeram um trabalho para nós e nós temos uma alegria muito grande, porque com apenas 3 dias no ar, já está batendo a casa de mais de mil pessoas por órgão desse que nos assistiu. isso é maravilhoso. Isso dá em torno de 100 mil por mês. Por mês. Parece pouco, mas não é. E se no começo, com 3, 4 dias, está assim, como será então? Até porque as redes sociais que nós estamos, além da TV, é a internet. Além da internet, nós estamos também em tempo real, em tempo real, porque o nosso site foi totalmente rebodelado. Você entra lá na Elosinho e assiste, tranquilo, como se estivesse vendo na TV. E assim também, ou é, no Facebook. Quem entra no Facebook agora está assistindo a mesa rebodelada. Em tempo real, você assiste também no Facebook. Então, estamos na TV, com quase 3 mil assinaturas. Estamos na internet, estamos no Facebook. E ainda estamos, se o pessoal teve o cuidado, de colocar o Canal 10, no YouTube e também no Instagram. Então, estamos em 5 mil, além do aplicativo que nós temos do Canal 10. Então, nós estamos aqui numa felicidade muito grande. Agradeço de coração a Sancis, ao Arildo, ao Alisson, ao Fernando, que são da Sancis, ao Leozinho Lima, esse grande companheiro, e esse grande companheiro, que é o Renegra, nos colocou em 6 mídias. Não é pouco. Não. É pouco, professor. Imagina. Então, nos assiste em todo o planeta mesmo. Atualizadíssimo. Não tem como. É. Não é, Dio? Logo, nós estamos querendo chegar perto do que é o Extra.net. É, o Extra.net também, a partir do meio ano, tem umas novidades aí também, que vai balançar o mercado também. até o meio do ano. Até o meio do ano. É. Também tem um novo projeto e vou balançar o mercado também. Olha aí, que maravilha. E é um jornal de água. E isso, para nós, é bom demais. Não é o nosso PVC. Sem dúvida nenhuma, dizer que a cidade é um grande reconhecimento. E, realmente, hoje, a gente tem que, acompanhar uma modernização, coisas, e o Canal 10, parabéns, como o Edmilson, a pessoa do Orestre, não é? Isso aí, assim, dignifica muito a pessoa. Diz que o Fernando Paulense, não é? Porque a cidade, nosso porto, tudo, tem, não pode parar no tempo, jamais. mas o nosso lado, nós estamos fazendo, e eu tenho a cara de pau para dizer o seguinte, eu espero que a indústria, o comércio, reconheça esse trabalho. Porque eles têm o custo, como tem lá no jornal, medonho, medonho. Então, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer também, que eu sei que ele está vendo o programa, lá na minha Marília, nossa Marília, não é, Pezinho? Ao Edson Pezinho. Edson Pezinho. Está em Daiatuba. Está em Daiatuba? Ele está morando em Daiatuba, no caso do Giz que ele falou. Ah, é? Lá em Daiatuba, e passe tudo isso que nós falamos na Santa Maria, para o pessoal de Daiatuba também. Não, valeu, aproveita e corta aí. Corta aqui. Corta para ele aí. Vamos agradecer. Corta para ele aí. Ele está falando do Pezinho. Leãozinho, vamos agradecer o Pezinho que ele mandou para nós. Você está entendendo? É isso aí que eu ia ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pezinho, por ter lembrado da gente, pelo companheirismo desse tempo todo. Muito obrigado pelo presente. A gente ficou honrado em ter recebido esse presente de você. E eu quero agradecer o doutor Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol. Quero agradecer muito ao Eduardo, funcionário de alto escalão da Federação Paulista de Futebol. O Eduardo fez o contato. Canal 10 transmitiu para todo o planeta, na TV e para todo o planeta, os jogos que aconteceram no Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior Mães. Então, se a Federação Paulista de Futebol, evidentemente, com a anuência do presidente, doutor Carneiro, e com a participação do Eduardo, faz contato com o Canal 10. E o Canal 10 transmite ao vivo os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, aqui de Fernandópolis, para a Federação, remunerados que fomos pela Federação Paulista de Futebol, repito, fomos pagos, e pagos com dignidade pela Federação Paulista de Futebol. Nós só temos a agradecer. Eduardo, muito obrigado a você, que muito provavelmente está assistindo a abertura desse programa, e vai assistir o programa. Muito obrigado por ter confiado no trabalho da equipe aqui do nosso Canal 10. E nós nos mandou também, nos entregou, todos recebemos aqui, esse livreto da Federação, falando da 49ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. E já aproveita, e já pede desculpa aí, porque durante o ano nós vamos às vezes criticar a Federação, mas já pede desculpa. Isso é o outro lado. Isso é o outro lado. Contra o João, daqui já quer cinco minutos, só não começar a falar, já vou criticar. Quando faz bem feito, nós elogiamos. Eu acredito que vocês só buscaram nosso trabalho em razão disso. Em razão disso. Da imparcialidade e o profissionalismo. E a equipe também está crescendo, tem mais gente chegando aqui para nós, muito mais gente. Eu, infelizmente, não pude participar, porque eu tinha uma viagem, uma família para fazer, e não pude participar. mas tem muito mais gente chegando aqui também para fazer cobertura de futebol no seu Canal 10. Doutor Carneiro, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado por ter confiado no trabalho do Canal 10. Um grande abraço a vocês. Gente, vamos falar aqui, o Campeonato Paulista está aí correndo. O que interessa muito é que esse ano está bastante em colhe o calendário para poder fazer futebol. Então, antes de falar da Série 1, onde eu faria uma colocação que os presidentes de clubes aí do interior deveriam armar melhor as equipes que estão disputando. Porque não adianta nada você organizar, fazer com seriedade uma competição e os caras botar um time como e eu sei que ele assiste o programa, o Emendio Gil, o doutor Emendio Gil, que é meu colega de carreira na profissão, mas esse time do Mirassol, o Mirassol não merece isso não. Eu vi os três jogos do Mirassol, porque é da nossa região, precisa reforçar urgentemente. Mas vamos falar um pouquinho aqui da Série A3? Série A3, BVC, vão cair seis clubes, começo com você, seis clubes vão cair para a Série A3. O Marilinha vai, não? Não, já me quer derrubar o Marilinha. Não deu corrente. O Marilinha, três jogos, fiz dois jogos em casa, empatou em casa e perdeu o outro. Tem um ponto noio? Então, que coisa, BVC, esquecendo o momentaneamento que o Marilinha pode cair. Olha os times que estão na zona de rebaixamento aqui. Barretos, Osasco, Mogimirim, Marilinha, Rio Branco e Desportivo Brasil. Mogimirim, rapaz. Isso que eu estava pensando. Rio Branco, é bem na hora na minha cabeça. Quem diria? A decadência faz tempo, agora o Mogimirim, dois anos para cá, entrou a ladeira abaixo. depois que teve tudo que é pro Branco, o Rivaldo, tudo, rapaz, entrou a ladeira abaixo. Depois do Wilson Barros começou a decadência, né? A pá de carro foi a saída do Rivaldo. Mas de pensar, que não estou falando de tanto tempo, a história não é praticamente nada, até o quê? 25 anos. É fábrica de dinheiro. Aquele timaço, o Carrossel Caipira, com o Valber, o Leto, o Rivaldo, seu Chará de Milson, lateral esquerdo, que nunca teve oportunidade no Coríntio, esses times acabaram. Pô, Rio Branco, nada a nada. Ô, o Reverão Souza, o Marcos Assunção, o Macedo, o Gato lá, o do São Paulo, lá em japonês. O Sandro Hiroshi. O Sandro Hiroshi. Tem mais, além do Rio, foram três lá para o Palmeiras, não foram? Não, 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 agora estou falando do Rio Branco. Ah, do Rio Branco. É isso que eu falo, assim, eram umas pegadinhas do Rio Branco, aquela região ali, o Neon Surjão. Roberto Carlos, nada mais que Roberto Carlos, sabe? Eu tenho a noção. E era assim, e era tipos, assim, competitivos, era difícil, o Sir Batiz hoje, não. O São Caetano não faz-me rir. Eu vi domingo, pelo amor de Deus, aquele que disse, eu vi lá, não é time, é um catado. O São Caetano. Professor, contra o Corinthians, se é aquele Corinthians de 2015, era de 10 a 12 a 0. Ah, se está um centroavante lá, ao invés do Casinha, que é em cor, do Carreiro, o Carreiro, o Carreiro, o Carreiro, o mesmo Wagner Lóvel, o cara é enjoar de fazer gol. Mas assim, quando você vai entrar na série A1 aí, o que o Mano falou, se a gente pegar e tem seis times aí, que está, está durovechando mesmo, se mirar só, que, mirar só um ponto, aí você pega o, esse próprio RB, o problema do RB, é um só, é Palmeiras, o RB, desde quando ele subiu, ele sempre foi uma asa, uma asa negra do Palmeiras, o Palmeiras não consegue, e o, a mesma coisa, o Grêmio Aldax, com de São Paulo, você pode ver, o Grêmio Aldax também, e o Corinthians também, era São Caetano, São Caetano sempre foi a asa negra do Corinthians também. Mas esse ano não foi não. Não, esse ano também. Nem asa tem? Nem teve asa esse ano, mas esse ano, o professor falou, você era candidato, o Linense, o Linense montou, sempre títulos razoáveis, tem lá o Erso lá, que era o menino, quando estreou o Jô, ele estreou, faz 30 anos, o Martino apanhou de todo mundo, apanhou até do São Caetano. Mas eu queria voltar aqui a Série A3, se você me permite, porque o Barreto já disputou a primeira divisão, Grêmio Osasco, eu me lembro, acho que não. Barreto? Barreto já há muitos anos, já. Há muitos anos atrás. É, mas já disputou. Está lá. Eu nem era nascido. Não, não, está lá disso. Está lá na história. Eu não era nascido, porque eu não lembro disso. Só que eu nasci em 60. mais lá na história. Quem chega na Federação Paulista de Futebol, vê lá os seis clubes que fundaram a Federação. Vamos para os mais recente. Aqui, Pulo Barreto. O Mojimirinho, que nós estamos falando, o Marilinho, que sempre é elástico, vai e volta, o Rio Branco, também. O Marilinho, nada revelou o Jorginho. E o Desportivo Brasil. Aí nós podemos falar, é falta de dinheiro? Aí também fica uma pergunta. Quanto à Federação Paulista de Futebol, deixa bem claro, amanhã se a gente tiver que fazer alguma crítica, alguma coisa da Federação, com todos os estimentos, com todo o respeito, nós vamos fazer sim. A gente faz. Agora, onde é que está o dinheiro que a Federação dá para esses tipos? O que eles estão fazendo com esse dinheiro? E não é pouco. Só que nesse caso, nesse grupo semelhante aí, eu tiro o Desportivo. Porque o Desportivo é time de empresário. Reverou o Scarpa, você pode ver, grandes jogadores saem de lá. Quer dizer, eles aí, acho que eles não visam tanto campeonato. Quer dizer, é o que? Revelar. Está em último lugar com nenhum ponto. Quer dizer, não é para estar aí também se Desportivo Brasil. Então, tirando ele aí, quer dizer, é os chineses aí, compraram o Desportivo, essas coisas. É os demais sim. O interior mesmo a gente fala, a Federação, os poucos, acabou o futebol interior. Você vê a situação de América, o Nelson João, o próprio Taquaretino, esses times, 15 de Aú. 15 de Aú. Quer dizer, esses times estão numa draga, mas se você me permitir, falando em cima desse gancho, pegar um gancho com o Gil, de revelar, por exemplo, revelar. Quem é o grande jogador o destaque? O cara que pode dizer, esse aqui vai ser um grande jogador. Estou falando do craque. Guilherme Wilson, começo com você. Revelado na Copa São Paulo esse ano. Será que os clubes estão pensando em fazer revelações mesmo? Quem é o grande jogador? Minha opinião. Não tem. Eu vi, eu vi mais ou menos, mais ou menos. Não tem. Um cara que me agradou bastante foi aquele central vando do Flamengo, que não jogou o último jogo contra o São Paulo na quarta-feira, na quinta-feira. O moleque, ele tem corpo, tem porte, é um bom do centroavante, tem agilidade. Gostei muito do moleque lá do São Paulo, lá, o nome dele é um moreninho, não é? Toró? Não, Toró não, é um outro. Na qual o moleque tem uma habilidade? É linho. É linho. De ficar no banco. O moleque tem uma habilidade, fora do normal dos outros. Você está entendendo? E tem ali uma meia dúzia de moleque que ainda são bons. Agora o resto, se você for dando um bar de torcer, não dá nem nada. Quanto jogadores ao todo? Eu vi... Não sei. Meu e tanto. Eu só, eu não vou mentir, não. Eu só vi os jogos do Corentes. E para mim é um termômetro importante. Desde o primeiro jogo, palavra de honra, eu tive a plena convicção que o Corinthians seria eliminado. Para mim é um termômetro, porque não é pelo fato do Corinthians ser o maior ganhador da Copinha. O Corinthians nos últimos anos vem dominando. Se não é campeão, na final ele está. O Corinthians, a última derrota que o time havia sofrido, foi em 2014, na final contra o Santos. Os outros anos ele foi campeão. Só perdeu nos pênaltis para o Flamengo, mas não perdeu o jogo. E era campeão invicto. Então o Corinthians sempre teve grandes equipes. Quem que tinha do Corinthians nesse ano de destaque? O Fabrício Oia, que já está em três Copinhas. O tal de Vitinho, que depois que eu prestei atenção, que eu vi o cara jogar, eu não consigo acreditar que brigaram para tirar esse cara da Inglaterra. que é uma mentira. Mas os outros jogadores todos, mediano para baixo. Eu gostei do goleiro Felipe. Ele estava em pré-temporada. Contrava ele e jogou. Jogava muito. Menino bom. Mas, de olhar, de encher os olhos, esse é o termo. Mas nenhum. Mas nenhum. Um pouquinho o Ramonzinho. O Fabrício Oia é um menino que, de fato, é talentoso. Mas já não é uma revelação. Não é uma revelação. Terceira Copinha. Não dá para dizer que é revelação. Mas nenhum que tenha me chamado, tem um centroavante da ferroviária. é Rubens. Será que é Rubens? Ah, eu não lembro agora o nome. Moleque, assim, se coloca bem na área, moleque é meio ágil, mas dizer assim, habilidade, não tem. O negócio hoje é, os moleques estão saindo muito cedo. Já tem empresário. esses moleques já entram em campo ganhando 40, 50 pau por mês. Uma marra desgraçada. Me permite pegar um gancho que chega na hora certa, para a gente dar uma analisada. Por exemplo, o Alanzinho do Palmeiras, que dizem que é craque, não sabe bater pênalti. Foi bater o pênalti, foi o primeiro, bateu na desclassificação do Palmeiras. Errou, desmontou a molecada. 50 milhões de euros para tirar ela do Palmeiras. 50 milhões de euros, se alguém quiser. O Palmeiras não ganhou tudo o ano passado, praticamente na base. Que base é essa que não chega na final, pelo menos? Se for olhar, eu não sei, porque eu não estou acompanhando. Mas vai ver que já saiu um monte que já estão aí na Ucrânia, no Cazaquistão. Mas o Vitinho do Palmeiras é do Tibi B do Barcelona. E não vai jogar. Porque a grande realidade que os empresários vão lá ver, vê que essa garotada de 15 a 16 anos. Tanto é que tem o Pedro lá do São Paulo Cristal, que é lá de João Pessoa. O menino jogou 20 minutos. Era reserva, entrou 20 minutos já. Palmeiras, Grêmio, Flamengo, o empresário já foi atrás dele já. Jogou em 20 minutos. Ele optou em jogar pelo Grêmio. Então, quer dizer, o Palmeiras chega lá, essa idade, 17, e tem muita questão realidade nesse time do São Paulo. Gostei demais do time do São Paulo. Tive certinho. Perdeu para o Flamengo, o Flamengo estava bem desfalcado. Achou um gol, o Flamengo. Achou um gol em 20 minutos. O Flamengo estava desfalcado, alguns jogadores já estavam, saíram para disputar o Carioca. Mas foi o melhor time que tem esse time do São Paulo. Jogou certinho, infelizmente. Acompanhe o jogo internacional, tem o Richard, muito bom. Time do Internacional, eu vi um pouco contra o Santos e contra o São Paulo. Time bom. O goleiro do Havaí, o Léo, muito bom. O meio Wesley do Havaí, bom. Assim, mas é alguns... Bom. Gratis pinga, né? Mas não, cara. Aquele Robinho do Vasco, bom. Jogou contra o Palmeiras. Mas não vai sair um Cereza, um Falcão, um Flamengo. Quer dizer, tem certos times aí, essa molecada não vai ter na oportunidade. O próprio Palmeiras, você pode ler. 128 clubes. 128 clubes. Todos que me conhecem sabem que eu sou palmeirense, eu não sou corintiano. Tivemos algum lateral esquerdo que pudesse fazer cócegas no Arana? Não. Nessa copinha? do Corinthians, o tal de Carlão, pelo amor de Deus, eu ia chamar a ruizão. quero falar de todos. De todos. Todos, todos. Não, não. Alguém poderia fazer cócegas no Arana? Não. No Maico do Corinthians? Não. No lateral esquerdo da Copia, a seleção da Copia, entrou a grissézinha do Portuguesa. Ah, é um bom menino. Bom menino, mas não faz... Não faz nem cócegas. Mas se você pegar aí o que o Juan está querendo dizer é o seguinte, o Arana e o Maico, que está no Corinthians hoje, eles vieram da base do Corinthians. E quer dizer, são jogadores, o Arana já foi embora, o Maico é que deu uma... acho que deu uma subidinha no meio do campeonato. Mas vai embora também agora. Deu uma subidinha, parece que deu uma desfocadinha, agora parece que está com o pézinho no chão. Não, vai embora também, é esse tipo de jogador diferente que vai lá para o clube e vem. Igual o São Paulo. O São Paulo está tentando agora desesperadamente só ficar um monte de jogador no time lá de cima para ver se faz alguma coisa, ver se faz dinheiro. Então, o Palmeiras. O Palmeiras ganhou tudo, igual o Juan falou no ano passado. Subiu no CQ, subiu um, subiu dois, ganhou tudo. Mas vai jogar onde, se é moleque? Se tudo que tem, compra de fora. Só uma colocação do meu senhor. O único jogador que o Palmeiras tem desse sub e tudo aí, que poderia e que pode até ter um aproveitamento um pouco mais rápido, ele não vai ter condição porque tem na posição dele no time de pro ar, tem cinco ou seis, que é a zagueira central e o quarto zagueiro, que é o Vitão. Parece o Roque Júnior, lembra o jeito de jogar? Subiu o Luan, né? Subiu o Luan. O lateral esquerdo. É, o Luan. Não, 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 não. Não, 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 não. É no jogo. Vamos falar um pouquinho aqui da Série A2? Meu Deus, Série A2. Para poder falar para... A Votoporanguense tomou um sacode no meio da semana. O meu amigo, o meu amigo Danilo, lá de Votoporanguense, eu tive com ele na quarta-feira. Rapaz do céu, eu estava na tristeza. Né, Danilo? Com três rodadas, está ali. Tem a pontuação de rebaixada a Votoporanguense. Ele está se livrando pelo sol de gozo. Sol de gozo. Aí, você voa. A portuguesinha, a portuguesa, né, do Paulinho Boaventura, que vê o programa, né, Paulinho? Eu sei, lá ele acompanha, lá não acompanha também a Dota das Doze, né, Paulinho? Então a gente sabe que acompanha, né? O português também, se não se arrumar aqui, vai embora. Agora, uma coisa que eu quero falar rapidamente antes de entrar na Série 2, o que me deixa intrigado é a máscara dessa molecada. E esse time do Palmeiras, olha, no intervalo aqui eu vou falar onde deveria mandar essa molecada. Porque se eu falar no ar, eu vou fechar o canal do TV. Esse moleque já tem empresário, já tem assessor de imprensa. Na hora que eu falar onde deveria mandar, manda para a escola o mais rápido possível, então vão ter que cair em outro lugar. Mas só vou falar no intervalo. Pena Polense é líder, nove pontos, o resto é sete, o Internacional de Limeira, sete, São Bernardo, sete. Talba até meia dúzia, o Nacional, quatro, o Batataes, quatro, o Rio Claro, e aí vai embora. O Guarani de Campinas, três jogos, fez três pontos. Campeão brasileiro, lá três. Zona de rebaixamento, Osasco, Altaques, do Vampeta. Jogou três, Vampeta, teu time não ganhou, nem empatou o jogo. Perdeu os três. Não fala que por causa disso ele vai voltar a beber. Não, mais. Quine Piracicaba, três pontos ganhos, e a Votipuranguense tem três. Só que o Sertãozinho também tem três, a Portuguesa tem três, o Água Santa tem três, o Guarani tem três, e o Juventus tem três pontos. O Juventus foi W. W. Contra o Rio Claro. Contra? O Rio Claro. Estádio não estava regularizado, o Rio Claro deu W. Meu Deus do céu. Você viu o que estádio? Se não, também? Sei não. O time da Série A2, da Série A2, perdeu um jogo, é por W. Porque o estádio não está regularizado. Aí depois, pô, Federação, e é o país que é tetracampeão. O maior campeão. Penta, já nem sei mais. O maior campeão mundial de futebol. É, é muito esculhão, é penta, né? É muito esculhão da ação. O estádio de quem não estava pronto? Rio Claro. Rio Claro. E deu W.A., então. Então o Juventus também está na Sabra. Vezes três pontos, né? Rio Claro que já disputou, e eu transmiti pela Rádio Difusora, muitos jogos dos times grandes lá. Rio Claro. Aquele estádio lá, jamais poderia até ser aceito. porque nas cobertas ali, se você gritar o gol do time adversário um pouco alto, você leva um supaco. Você tem que gritar um pouco mais maneiro. Entendeu? Nem deveria ter. Mas quando eu coloquei aqui do sub... É, do... Sub-13. Da série A3, e falamos aqui da garotada, foi porque nós vamos falar do FFC um pouquinho, porque parece que ainda tem muito tempo para começar, mas não tem. Eu vou chamar o comercial, iremos falar do FFC, depois nós vamos falar da série A1, onde tem muito time que vai brigar com muita força para cair mesmo. Porque do jeito que eles estão jogando, eles querem cair. Só pode ser. Voltamos já. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote e materiais para construção, compartilhando conquistas. Conforto. Bem-estar. Saúde. Respeito ao meio ambiente. Qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp. Levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. O professor me dá cada notícia aqui, me dá uma alegria. Quem vai embora, o professor? Depois não vai entrar no lugar. Quem vai embora do barbio? O Bruno Henrique. Ele diz que está negociando em Minas, os co-atléticos, sei lá. Agora eu vi mesmo. Vou começar o ano já calcando as coisas que eu nunca vejo. O Bruno falando mal do Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique chegou e falou que era um dos melhores jogadores corresticos. Mas foi mesmo. Mas foi mesmo. Graças a Deus. Eu não dou conta disso não, rapaz. É muito rápido esse torcedor. De mil. Logo o primeiro embate nós dois. Mas daqui a pouquinho. Mas o gol que ele perdeu na quinta-feira A minha nona Meu tio Genaro Lá em Marília Que botinando e trabalhou na roça Jogando bola de domingo Lá lá fazendo o meu avô Fazia o gol Quer dizer O cara desaprendeu O cara desaprendeu Mas eu falei Por você que ele era um Mas eu sei que Eu sei que estava vendo outra coisa Eu acho que vocês acham Que estavam comprando o Paulinho Não, o Bruno Henrique O outro lá que está na China O Renato Augusto Eu acho que vocês Confundiram o cara Que coisa O Ralf quer voltar Cabe no Paulinho Cabe no Paulinho Cabe no Paulinho Cabe no Paulinho Se quiser jogar bola É Também tem isso Já está com 36 anos Hoje a gente vai falar Vamos falar de perfeição um pouquinho De milson Hoje na minha coluna Lá no jornal No teu jornal É no Extra.net Jornal diário da nossa região Aliás Deixa eu falar isso aqui E falar com muita ênfase Porque é o melhor jornal mesmo Tá vendo? Tá notícias tudo quando é lugar Eu escrevo na minha coluna Nas outras notícias Sobre o PVC Se eu não estiver enganado O PVC O congresso Para discutir lá O negócio do campeonato Vai ser agora Dia 3 É porque o campeonato Está por aí O conselho é mitral Dia 3 O mesmo mês O campeonato começa dia 8 de abril Isso Em dois meses pessoal Porque vai começar E qual é a trato de jogador E comissão técnica Agora E isso lá no Extra Já não vai pegar As melhores comissões técnicas Que possam ter E nem os melhores jogadores Para jogar No campeonato paulista Sub-23 Só saudão Só saudão Bem colocado E ter autogravante Diz aí Diga aí mesmo Ter autogravante O ano passado Não discutamos Esse novo formato Que é até Sub-23 anos Então tem muitas equipes Que por você citar Que tem conhecimento A imprensa Os amigos meus Que é o Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Chegou até As oitavas E quer dizer O elenco Ele usou Sub-23 Até Sub-23 Eles vão aproveitar Do desse ano Eles entraram Uma bagagem a mais E nós estamos Na formação ainda Quer dizer Quem disputou O ano passado Se teve algum destaque Alguma coisa Vai segurar por esse ano Então nós não temos nada Diz aí mesmo De que o FVC vai começar Mas não termina o campeonato Infelizmente Tem essa conversa E essa conversa Se espalhou E essa conversa Espalhada Para buscar dinheiro Para manter o clube É difícil Gostaria que você falasse Sobre isso E falasse também Daquela promoção Que teve No final do ano Que nós ajudamos Nós ajudamos A vender Mas que as pessoas Estão cobrando Uma publicação Daquilo O que rendeu Em dinheiro Se aquele dinheiro Já foi empregado Para pagar Os encargos Que tem que pagar Na Federação Paulista De futebol Para poder disputar Que aquela promoção Foi feita Para isso Até que ponto Isso pode prejudicar Eu acho que prejudica Muito para o FVC Não ter dado Publicação No que rendeu aquilo E desse trabalho Que não se sabe Nada O que está acontecendo Então, Vono Eu acho que a primeira coisa Que existe No clube de futebol Numa empresa É ser Claro Bastante Com as pessoas Que estão do teu lado Falta de Publicidade Falta de divulgar Falta de clareza Não leva lugar nenhum Se realmente Estão pensando Dessa maneira Que começa E não termina O campeonato Isso pega muito mal O empresário Nenhum vai investir Ninguém vai pôr dinheiro Onde que não Sabe até onde que vai Falta de credibilidade Primeiro lugar de tudo Você tem que ter credibilidade Perante as pessoas Transparência Transparência Agora se Se os caras Já começam Pensando em não ser Transparente Lugar nenhum vai Não Não tenho Amizade com o presidente Do FVC Você está entendendo Tenho um bom relacionamento Com o Fred Meu amigo Palmeirense Também Você está entendendo Mas eu sempre falo Ô gente Vamos ser claro Vamos ser honestos Porra O Fred O Fred O Fred é meu amigo O jornal está de portas abertas Vamos fazer um trabalho Claro A gente gosta de apoiar o FVC Vai lá A gente ajuda A gente publica isso daí A gente faz matéria A gente ajuda A divulgar as coisas Vamos ser claro Vamos mostrar Para o público de Frantol Para os empresários de Frantol Que hoje em dia Existe Uma clareza Que tudo vai ser feito Às claras Porque se não fizer assim Já nem disputa Esse ano de novo É uma pena Falar um negócio Mas já nem disputa Disputar por disputar Jogar o dinheiro Do empresário Fora por jogar O jogador Vinha aí Para passar fome Você está entendendo Porque Essa molecada Mesmo que estava aí Rapaz Tocaram de dar comida Para os moleques Os moleques estavam Sem comida para comer Dá licença Isso é vergonhoso Para Fernandópolis A gente luta tanto Por Fernandópolis A gente trabalha tanto Para levar o nome De Fernandópolis Para as coisas Ver se melhora E as pessoas Fazem um negócio desse Olha Sinceramente Se realmente Essas informações For verídicas É de dar pena É de dar dó Pensar As pessoas Com pensamento Tão pequeno E tão medíocre Desse jeito Antes do professor falado Me permite só fazer uma correção Na fala dele Professor Só uma pequena correção Porque da manhã que você colocou Parece que você é palmeirense Quando você falou do professor É palmeirense também Vamos deixar bem Cré que esse cidadão aqui Corta para ele Como ele fala Corta para ele Isso é corintiano É palmeirense também Porque eu gosto De o meu palmeirense Que está aqui É palmeirense número um É palmeirense também Gente Também Estou de verde Estou verdão hoje Igual o palmeira Ele é verde Ele é palmeirense E palmeirense também Será que virou Virou nada Rapaz Eu não Sou corintiano Aqui é nós Tem que procurar os canais O canal 10 As rádios Os jornais O diário O jornal está em diário Ninguém cobra nada Enquanto vocês falavam Enquanto o administrador falava Eu fiquei me lembrando aqui Para fazer uma analogia Uma comparação O Corinthians é o atual campeão brasileiro O Corinthians é o campeão brasileiro de 2015 O atual campeão brasileiro Tem mais de 32 milhões de torcedores Foi o último campeão mundial sul-americano E pelo visto vai ser o último mesmo O ano passado o Corinthians jogou Sem o tal do patrocínio master E não tem até hoje Fica com a camisa de aluguel Aparece um ou outro que paga lá Uns 100 mil reais lá Companhia do governo Por que? Credibilidade Falta de credibilidade Onde o nome do Corinthians está envolvido? Não é página esportiva É página policial A roubalheira do estádio O André Sanches aí Enrolado com a Lava Jato Aquela podridão toda Espirrou onde? Na instituição Aí o empresário pensa assim Pô, eu não vou botar meu nome lá Mas você imagina Nós estamos falando de Corinthians Nós estamos falando de Corinthians E tem 32 milhões E os caras são apaixonados Os caras são apaixonados Pois é Do isso que eu fiz a comparação Se para o Corinthians O negócio está embaçado Aqui Se não se mexer É patético Eu também fui professor de história Sou apaixonado por história E a história e a memória Para mim são coisas Extremamente importantes O futebol de Fernandópolis Tem história Grandes nomes Ó, um atualíssimo Contemporaníssimo Que é o Rildo Jogou aqui Gente de referência nacional Então Há que se resgatar a credibilidade E a credibilidade Se resgata com esse tipo de ação Com transparência Precisa prestar contas Precisa explicar Para as pessoas Terem que se sentirem Num terreno firme Para poder pisar Agora Se já começa assim Ó, vamos começar Mas não sei se acaba Ué Eu vou unir o nome da minha empresa A algo que eu sei Que vai começar Mas tem Todo descrente Que vai acabar Ah, aquela empresa lá Que patrocinava Que afundou Junto com o FVC Eu botar meu nome Jamais, né? Esquece FVC Me corrija, por favor Lembrando que o professor Falou A camisa 10 Do Santos Já foi utilizada Por Carlos Silva Que jogou no FVC A camisa do Pelé A camisa do Pelé Ponta esquerda Do Internacional Canhoto Sai daqui Jogou naquele Inter Aquele Inter Fantástico O Teio O Canhoto Vinha em campo O Teio O Teio São Paulo O Cabraldo Paulista Suplantou o Pelé Quando o Pelé Era o Pelé Era o Pelé O que era o engenheiro do Pelé Do Pelé O mais recente Que teve bastante sucesso Passou o O Guinha Que jogou no São Caetano Chegou na final lá contra o Barco Você quer mais do que o Maurinho? O Maurinho foi campeão brasileiro Em 2002, 2003, 2004 Foi batalhado em São Paulo Então Você pega aqui O Soares Soares Foi o segundo maior Entireiro da história Do Criciúma Jogou na Primeira Então o negócio é o seguinte Hoje o estádio Aquele que eu escrevi lá no jornal Do Dimeus Do Oeste O estádio foi o que impediu O ano passado Esse ano não tem como Graças a Copinha Graças a Copinha O advento da Copinha Aqui O estádio está perfeito Pronto para disputar Então é melhor Eu tenho receio Porque foi regularizado o estádio No ano passado Nessa época Não foi em janeiro Que fizeram aquele Mutirão Vamos dizer assim Entre aspas Para regularizar No ano passado O ensino Para tadê O ensino Antônio Alves Para o domino A filha Peraidão Nos anos São Maiores só que juniores, então quer dizer se você montar um time aqui em Fernandópolis de qualidade automaticamente a torcida vai lá assistir lembra da campanha do acesso? quantos anos faz? dois anos dois anos, 2015 estádio cheio, estava lá na final quando subiu aproveita aquilo que aquilo tinha que servir de um impulso não, o que aconteceu no ano seguinte? caiu é, já fez a época fala um pouquinho aqui antes do programa terminado a série A1 Corinthians líder do grupo dele 6 pontos ganhos, Bragantino 6 Ituano 5, Linense 3 me parece que esse grupo está um pouquinho enrolado só o Linense que está distoando aí lógico, e o Corinthians vai o Corinthians na minha ótica vai ser ou campeão ou vice eu acho você viu que nesse modelo da federação PEC ele seguiu Ituano, 25 pontos eu vou continuar dizendo o que eu sempre falo minha opinião para os times grandes ditos grandes o campeonato paulista tinha que acabar porque esses caras tinham que estar fazendo a chamada pré-temporada deixa os times menores tinha que pensar alguma coisa assim ou os ditos times grandes participam mas participam com a molecada da base põe para jogar põe para jogar e deixa os profissionais fazendo a tal da pré-temporada e ainda mais esse ano vai ser uma aberração o mesmo time vai disputar o campeonato regional o campeonato brasileiro a Copa do Brasil a Libertadores antes da Copa se cair da Libertadores ainda isso vai passar a América nós não somos a Europa nenhum time dito grande aqui no Brasil tem condição de manter 33 jogadores num plantel que pode a qualquer momento entrar e jogar bom, agora o Barcelona sai o Iniesta entra o Felipe Coutinho ah, não tem nenhum dos dois vai o Paulinho e nós aqui sem contar que assim a própria situação geográfica nossa não pode comparar com a Europa mas é o que eu falo você pega o campeonato paulista se você olhar ele ele é um campeonato espanhol eu falei em questão de distância é é o Osborne-São Paulo veio jogar aqui contra o Mirassol logística é 480 km da capital podia vir até de ônibus se quiser vai, vem de avião tudo que é mais tranquilo mas podia vir de ônibus diretão 5 horinhas de viagem estava aqui em Mirassol o Santos saiu de ônibus da Baixada e veio jogar em Campinas com a Ponte Preta e o ônibus que os caras viajam não é o mesmo que nós é assim mas não tem parada não para não para se você analisar o campeonato espanhol em logística é o campeonato paulista é verdade bem lembrado para nós aqui é fácil o cara sai daqui de São Paulo vai jogar lá em Pernambuco na quarta aí no domingo vai para Porto Alegre aí depois volta para jogar lá em Salvador depois volta para jogar em Salvador vai jogar em Salvador vocês podem me fazer lembrar um negócio interessante como é que nós podemos querer que o esporte em Recife faça campanhas primorosas ele sai na quarta-feira para jogar em Porto Alegre depois no domingo ele joga na Bahia ano passado ele jogou 75 mil quilômetros no time de São Paulo grande 26 mil quilômetros não tem esporte no grupo no grupo B, São Paulo 4, Ponte Preta 3, São Caetano 3, Santo André, dois pontos grandes. Eu espero que Deus ouça o meu pedido. Não deixa a ponte escapar outra vez, não. Deixa ela ser rebaixada. Por aquilo que eles fizeram aqui há muitos anos atrás. Ah, quebraram a sua... Eu não morava aqui, mas eu sei dessa história e estou contigo. Porque eu fiquei muito feliz na Ponte Preta de cair para a Série B do Campeão Brasileiro. Então aqui, São Paulo, vergonha na cara. Deixa que classifique. São Caetano? São Paulo? São Paulo? Se não fosse o Hernandes no ano passado, São Paulo, os caras achou. Porque chegou perto também, chegou perto da Libertadores, mas também com 20 times na Libertadores, até o São Paulo classificava. Até a ponte, até o São Paulo. Até o São Paulo podia classificar no ano passado. Aí ninguém da diretoria achou que o São Paulo estava com o time. Perdeu o Hernandes, que a China obrigou ele voltar para trás. Com o Prato, o São Paulo está numa draga pior do que o ano passado. Vai trazer agora o menino, né? De 45 anos, o Nenê. Está lá no Vasco, acostumado com a organização. E trouxe o Diego Souza para jogar de centroavante. São Paulo vai ser um fiasco. O Alexandre Matos queria colocar o segundo aí que o professor disse. O Diego Souza? É na lavanderia, mas felizmente para nós não deu certo. Ele não veio. Porque ele ia para jogar essa bola que nós sabemos. No grupo C, Palmeiras 9, São Bento 7, Novo Horizonte 4 e Oviara 2. Aqui parece que já começa a empossar, viu, Luiz? E que vai ser Palmeiras e São Bento. Gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Palmeiras 9 pontos, 3 vitórias. Não se luta não, não se luta não, torcedor. Pelo amor de Deus. Não começa igual ano passado, que vai ganhar tudo, que é o melhor time do Brasil. Tem um elenco bom. Só que já, eu quero ver, eu quero ver o Roger, o Roger, ser treinador mesmo, é de agora para frente. Por quê? O seu Jairus, goleiro do Palmeiras, que eu acho que ele já merecia ser titular há muito tempo no lugar do Fernando Pras, o Fernando Pras é um bom reserva hoje. Alguns jogos para participar. Não, mas é aí que eu quero chegar. Como que daqui 30 dias o seu Roger vai tirar o Jairus do time e vai pôr o Everton para jogar? Aí o Palmeiras vai me colocar um jogador, mais um revelado pelo Corinthians, que eu vou mesmo, gosta de comprar um jogador que foi revelado pelo Corinthians, compra um jogador que foi campeão olímpico, para ser terceiro goleiro, não vai dar certo. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu também. A minha dúvida em relação ao Roger é essa, ele terá testículos para conseguir fazer, para jogar quem ele entende que tem que jogar. Por exemplo, no papel o Palmeiras é campeão de tudo já disparado. Como é que vão jogar? Vão jogar Gustavo Scarpa e Lucas Lima? Na minha opinião, o Lucas Lima é mentiroso. É um ganso. Minha opinião. Gustavo Scarpa é muito bom. E o Guerma. Cadê o Guerma? Então, pois é. E o Alione que trouxeram da Bahia? Pois é. O Alione já devolveram para a Bahia. Bom jogador. Bom jogador. Não estão dando chance para o William Bigode, que efetivamente foi o cara que ano passado entrou, deu a cara e fez gol. Aí, como é que vai fazer com o Keno? Vai ter que jogar o Borja. O Felipe Melo não vai poder ficar fora. Não vai tirar o Dudu. Pois é. E o Dudu tem que ficar. Ainda mais agora que recusou o dinheiro da China. Então, não sei se esse cara vai ter força, vai ter coragem e vai ter principalmente apoio para uma hora eu falar para o Lucas Lima e falar, filho, ó, desculpa, mas vai jogar o Gustavo Scarpa e você vai sentar no banco. E vai falar isso com o Felipe Melo, você vai sentar no banco. Você está me lembrando. Não se iluda, pelo amor de Deus. Guardadas as devidas proporções, para quem é corinthiano principalmente, há de lembrar, um time do Corinthians que era um suposto esquadrão treinado pelo Jair Pisserno. Todos os caras ganhavam muito mais que o técnico. O técnico falava, você não vai jogar. O cara dava as costas e estava no campo e continuava jogando. Até que, eu me lembro como se fosse hoje, o Corinthians estava perdendo para o ímpia de todo mundo. Não ganhava de ninguém. Um jogo contra o Inter, o repórter chegou no Adilson Montero e falou assim, qual é a situação do técnico? Aí ele, ironicamente, disse assim, o técnico está prestigiado. Que é como se falava para demitir no dia seguinte, né? Na mesma noite, ele caiu. PBC, o último grupo aqui, o grupo D, Santos, Meia Duzia, Botafogo 3, Red Bull 2, Mirassol 1. Veja bem, esse grupo, o grupo D e o grupo B, são os piores, os mais fracos. É uma vergonha. Ó, só vou falar bem rapidinho. O São Bento aí, com sete pontos, tem dois jogos em casa agora. O São Bento subiu para a Série B. O técnico vira lá. É, Série B do Brasileiro, é um time bem montanhado, o time do São Bento. Esse goleiro Rodrigo Viana, o ano passado, foi o goleiro menos vazado da Série C, B e A. Em 19 jogos, ele tomou 8 gols. E é o único time que não levou gol. Até a terceira rodada é o São Bento. São Bento aí é um time que, sei lá, é o do interior hoje. Ele e o Tuano também, tem um jogo muito bom. Pegou o Bragantino, que vem de Vitória na Vila, sobre o Santos, por 1 a 0. Ganhou o Jovim Bragança. E nós, palmeirenses, que estejamos preparados para domingo. Está acabando o programa, eu só quero fazer uma colocação. Falou de Santos. Tentaram criar uma polêmica, que o Luiz falou que o Santos era a quarta força. Ele não falou a quarta força, ele simplesmente falou que o Santos tinha o... Ele classificou os elencos. Porque o Santos começou mais tarde, devido ao problema de presidente, aquelas coiseiras, briga de justiça de jogador, que ele estava pagando e tal. Na quinta-feira, esqueci o nome do moleque. Entrou o moleque de 17... Rodrigo. Não é Rodrigo. É Rodrigo. É Rodrigo fez o gol de vitória. Entrou em 17 anos, entrou em campo, fez o gol da vitória. Na sexta-feira... Rodrigo com Y, né? É, na sexta-feira, na Globo.gol, no Globo Esporte, eu vi os caras... Colocou lá 17 fotos falando da vida do moleque de 17 anos. Como se o moleque fosse sobrenatural, fosse o Messi. É. Ainda não é o Pelé, o Gordinho, né? Não, e deu usando o moleque como se o moleque fosse o Messi. Rapaz, que o raio caiu de novo na vila, que é isso que é aquilo. Ô, gente, vai devagar. Vai devagar, pelo amor de Deus. Hoje. Pelo amor de Deus. Rapaz, olha... Eu vou falar uma coisa aqui, está acabando o programa, se for possível, rapidinho. Passados alguns anos, eu estou à vontade para falar. Esse tal de Neymar não tem condição de limpar os cravos da chuteira a véia do Pelé. Essa história de cair o raio na vila. Esse Gabigol... Robinho. Robinho, tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Robinho, além de tudo, bandido, né? São bons jogadores. São bons jogadores. Se fosse bom, se fosse aquilo tudo, tinha brilhado, né? O Real Madrid, o Barçaí, né? É o caso da Sociedade Esportiva Palmeiras. O clube, pra quem eu torço, fora daqui, não passa de um muito bom time. Só. Muito bom time. Não, não é muito bom time. Não, porque tem jogadores ali, por exemplo, o Moisés. É um bom time. Porque os outros são péssimos, cara. Ele é bom, porque o clube é péssimo. Não, muito é bom. O Futebol, e hoje, é um time muito bom de... Não, bom. Agora, eu fico a me perguntar... Naquele time que você assistiu... Está saindo hoje, financeiro do Palmeiras. É, mas não. É, mas é bom. Mas naquele time que o de Meus citou, por exemplo, falou de Alberto Carlos, essas coisas, aquele time da Parmalat. Aquela era... Quem seria titular deste time hoje, né, que ele tinha? Nenhum. Então. Professor, se Deus quiser, saímos de volta no próximo sábado. Amanhã tem reprise. Um grande abraço. E que 2018 seja bem cheio de saúde para nós todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui. Um ótimo 2018 para todos. E, né, se Deus quiser, ele há de querer, continuaremos aqui, né, vamos ver o que vai acontecer no futebol esse ano. Que, além de tudo, esse ano tem Copa, né? Mas nós vamos estar aqui perguntando hoje. Opa, com certeza, com certeza. Vou falar... Eu já começo, já, eu vou continuar dizendo. Se pelo chaveamento, eu acho que não vai dar na final Brasil e Alemanha. Mas eu vou continuar dizendo. Dos times que eu vi, os únicos que me chamam a atenção positivamente, o Brasil, graças ao Tite, e a Alemanha e a Argentina é o Messi. Sem o Messi, é um time qualquer. Mas vamos conversar com o time. Vocês vão ver a Islândia jogar. A Islândia. Mas eu acho que esses caras, na hora, agora... Será? E, meu, um grande abraço. Obrigado. Sábado que vem nós estaremos com você aqui outra vez. O time é bom, sim. Obrigado, um bom final de semana para todo mundo. E, gente, o Eduardo Batista não vai conseguir ficar no Palmeiras até no meio do ano. Vai cair. O Eduardo Batista? O Eduardo Batista. O Roger, o Roger Machado é igualzinho. O Roger Batista. O Roger Machado. O Roger Batista não vai dar conta. É a mesma coisa. O Roger Batista e o Eduardo Machado. É a mesma coisa do ano passado. É a mesma história do ano passado. Deixe ele ver aí. Deixe ele ver neleu o Paulista e vou desclassificar na Libertadores. Coitado Carilli, que é uma pessoa maravilhosa. Não, mas eu já falei que o Carilli tem prazo de vencimento. O ano passado eu falei que o Carilli caiu até maio desse ano. Agora já tem prazo de vencimento. Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Acho que o Carilli fez com esse time e já tem direito à estátua. Já tem estabilidade lá de 10 anos. Mas não aguenta, não aguenta, não aguenta. Um grande abraço. Obrigado, BVC. Sábado você vai estar aqui conosco. Se Deus quiser. Bom, meu de milho professor, meu. E todos que acompanham a programação, um excelente e abençoado fim de semana. Grande abraço a todos vocês. Obrigado, Leozinho. Sempre conosco aqui, ajudando a fazer. E funcionando esse canal 10, como nós falamos no começo do programa, estamos na TV, estamos no site, estamos no Facebook, tudo em tempo real, tempo real, tudo isso aí. Estamos no Instagram e também no YouTube, além do aplicativo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo, aí da Federação Política de Futebol. Muito obrigado. Muito obrigado, Pezinho. Muito obrigado ao pessoal da Sancis, que nos ajudou a dar uma remodelada em tudo aqui no nosso canal 10. Fiquem com Deus. Obrigado a Jesus. Sábado que vem estaremos de volta aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti